Com licença do senhor moço, com licença do dono de terra Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca Com licença do senhor moço, com licença do dono de terra Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca Com licença do senhor moço, com licença do dono de terra O verdadeiro esquecimento talvez não seja o vazio Mas o fato de imediatamente colocar uma coisa no lugar de outra Em um lugar já habitado De um antigo monumento, de um antigo texto, de um antigo nome Ou ainda voltar atrás, passando por cima de um passado recente Obliterado em favor de um mais antigo Reconstruir algo para esquecer o que sua ausência significava Havia um esquecimento Um branco Um buraco que ninguém tinha percebido Não tinha visto Não podia Não queria ver Havia um desapercebido Algo tinha desaparecido Tudo parece normal Tudo parece são Tudo parece significativo Mas sob o abrigo instável da palavra Ingeno talismã Amuleto peculiar Vê-se transparecer Aparecer um caos horrível Tudo parece normal Tudo parecerá normal Mas em um dia Em oito dias Em um mês Em um ano Tudo apodrecerá Haverá um buraco que aumentará Passado a passado Um enorme esquecimento Poço sem fundo Invasão do branco Um a um Nos silenciaremos para sempre O passado não é livre Nenhuma sociedade o deixa à mercê da própria sorte Ele é regido Gerido Preservado Explicado Contado Comemorado Ou odiado Quer seja celebrado Ou ocultado Permanece uma questão fundamental Do presente As fórmulas do movimento São paradoxais Olhar para trás Para seguir em frente Avançar em direção ao passado Esses discursos sobre a memória Produzem uma imensa cacofonia Cheia de barulho De furor De clamores De polêmicas E de controvérsias De argumentações simétricas Ou congruentes A propósito das quais Ninguém fica indiferente É então possível Pelo confronto das posições discursivas Determinar em função De uma conjuntura precisa Os processos discursivos dominantes E hierarquizar as posições discursivas Dos diversos agentes E, mais geralmente Dos diversos grupos sociais Os discursos são governados Por formações ideológicas O pré-construído Remete ao que todos sabem Aos conteúdos do pensamento Do sujeito universal Ao que cada um Numa dada situação Pode ver e ouvir Aos conteúdos do contexto situacional Pressuposto pela comunicação O mundo tende a se tornar Um eterno presente O presente da tela Em que o indivíduo Vive no instantâneo Da comunicação E na ubiquidade De estar ao mesmo tempo Em todos os lugares Também a internet Permite o acesso A todos os tipos De informações E de bancos de dados Sobre qualquer assunto A mobilidade Com a maior distância Entre a residência E o local de trabalho O que faz com que De um modo ou de outro O mundo se tenha encolhido E que Sem ter o dom da ubiquidade Seja cada vez mais comum Viver em universos diferentes Passando da cidade ao campo De um continente ao outro De uma cidade a outra De uma língua a outra A desrealização Está por toda parte Uma vez que tudo É desmaterializado Que não somos confrontados Se não por uma tela Universos simulados Interações Mesma distância A rede das redes No seu descentramento Oferece na verdade Infinitas possibilidades Todas indo no sentido De uma desrealização De uma descorporização Ao mesmo tempo Que aumentam As possibilidades De comunicação Interação E informação Se o resto É tudo isso Há ainda razões Para se ter esperança Porque a prática Do virtual O estágio Da tela Me parece ser hoje Um novo lugar De deambulação A análise de discurso Produziu estudos concretos Que fizeram trabalhar A questão do sujeito Tirando-a Por um lado De uma visão psicologizante E por outro Da empiricidade imediata Das situações De comunicação Trata-se para nós De um movimento Privilegiado O da relação Com a materialidade Da língua Com a história Com o real É a dominância De um modo De produção De uma formação social Portanto O primado Da vida material Que assinala Seu lugar Sua função E sua forma As diferentes instâncias Ou esferas Da referida formação Os homens Numa formação social Tem um lugar Que eles marcam O papel Que desempenham No processo produtivo Assim como Participam De práticas políticas Participam igualmente De práticas religiosas Filosóficas Numa palavra E ideológicas Havia portanto Doravante Coexistência De memórias De falas De tempos Mas também Com a existência Do falso Da fraude E do real Esses passados Esburacados Distorcidos Reescritos Reinventados Simplesmente esquecidos Inacessíveis Esses passados Lacunares Se assemelham A camadas geológicas Entrelaçadas Fios do passado Que não se articulam Reais ou inventados Mas que se devem Permanecer juntos E apesar de tudo Se tecerem E se destecerem Sem cessar O trabalho da ausência Contra a presença plena A inscrição da perda E da ruína O traço da perda Contra a memória saturada A ausência de distâncias Cria o cidadão terminal Infinitamente conectado Sobre uma ausência De espaço E de tempo Que agora Só tem relação Com o distante O global Que não reconhece Mais a proximidade O local O lugar Voltam-me fragmentos De textos Desprendidos Do esquecimento Exertos De filmes Abandonados Às lixeiras Da história Ou aos depósitos Dos sonhos Voltam-me Imagens De cor sépia Cenas Tristes De chorar Marcadas Pela estranheza Da relação Entre o presente E o passado Tão distantes E tão próximas Ao mesmo tempo Essa memória Infiel Mas persistente Está fixada Em alguns momentos Essenciais Do meu imaginário Familiar Assim O urbanismo O turismo O romance O cinema O discurso histórico O museu Para não falar Da pintura Ou da ilustração Trocam Seus lugares Seus argumentos Suas teses Se transformam Evoluem Se tecem E se distecem Uns nos outros Constituindo Novas memórias Coletivas O plural Se impõe Imediatamente Não forçosamente Memórias Afrontadas Embora muito Fortemente Conflituosas Mas sim Memórias Distintas Como manchas Do passado Que não se articulam Mais umas com as outras Mas permanecem ali Juntas Mesmo assim Desejosas De serem respeitadas E sobretudo De serem Narradas Reconhecidas Segura De serem Em De serem De serem Segura De serem Em Segura Se impossível De serem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto